Alô pessoal, tudo bom aí? Beleza? Vamos aqui com mais um vídeo aqui de bandas e cantores dos ônibus aqui Nessa série de ônibus, bandas e cantores brasileiros nas estradas do Brasil Conhecidos e nem tão conhecidos Pediram pra mim esse pedido aqui do canal, Forró Brasil, banda Forró Brasil Eu fiz a esqui aí, espero que vocês gostem Tá aí pessoal, tô saindo aqui de Parnamirim, aqui pro lado do Sergipe, que exato Que era a Cajuca, né? É? Deixa eu ver É, de Parnamirim, vamos até Mossoró, vamos lá, vamos direto aí É isso aí pessoal, curtindo o som aqui da banda Forró Brasil É isso aí, mais um vídeo do nosso canal aqui Canal de ônibus aqui, canal Carlos Costa de ônibus de bandas E cantores, né? Nessas estradas do Brasil aí É isso aí pessoal, estamos aqui E... deixa eu ver onde eu vou aqui É, vamos direto Temos agora aqui também, é, as carretas, né? As carretas que... quem tá fazendo as carretas é meu amigo Jorge Pereira Esse ônibus aqui foi um pedido do canal, pedido pra mim Eu mesmo os fiz, né? Mas tem outros parceiros que fazem aí também Uma força pra nós aí Tem o Adriano, o Nogueira Temos o Léo, o Léo Vitor Temos o Felipe, Alves Temos o Moisés, que é o Caçulinha daqui E temos o... o... o Gaúcho lá Que é o... o nosso amigo Linha de frente aí O Edson Ern Temos várias pessoas, né? Todos os amigos aqui do canal Parceiros do canal Mas eles vão lá ver que estão pedindo Eles mesmos pegam e vão lá e... Trazem pra mim já a esquifão, cara É legal ter parceiros assim, né? Vamos entrar aqui dentro Tá começando a chover Vamos entrar aqui à esquerda Aqui é meio complicado Entrar E entrar aqui dentro Fazer a manobra aqui Manobrinha E o fusão é grande, ó É bem grande Fazer a manobrinha aqui Aí... dá certinho Legal É isso aí Eu vou aqui fora Pra mostrar o ônibus, né? O que é isso aqui É mostrar a banda, né? Opa Vamos lá, vamos lá Ele ia me apertar O que é isso aí É mostrar a banda, né? Então tá aí, ó Banda Forró Brasil Tira uma foto Tirar aqui um... O logotipo aqui Do... Beleza Tirar mais uma foto Que deixa o povo passar aí Isso aí Estamos aqui Que é a banda Forró Brasil Tô travadinha Que é de lei Sempre Então é isso aí, pessoal Se inscreva no canal Aqui no canal Sempre tem vídeos Inéditos Todos os dias Tem vídeos Inéditos Temos vídeos aí Temos vídeos de... Deixa eu ver aqui Qual que é a música Que tá tocando Ah, sim Esse aqui é do CD Mundo Colorido Vem pessoal Do Brasil Forró Forró Brasil A banda Forró Brasil É... A banda Forró Brasil E... Se inscreva no canal Você que tá chegando agora Seja bem-vindo Seja bem-vindo Aqui no canal Aqui Só no dia Três vídeos Às vezes até quatro vídeos De médicos De médicos Que bacana Que bacana E o cantor Que só vende Nenhum CD Eu faço no mesmo ônibus Aqui não tem esse preconceito Que fico num ônibus menorzinho Aí o cara fala Não, mas o cara não tem esse ônibus Tem agora Mas vai ter Que Deus é o que faço Dá de me dar uma sorte E ir pra cá E ir numa novela da Globo Vem de tudo Vem de show pra caramba Vem de CD pra caramba Compratências aí É por isso que eu falo É... Nada é impossível Aí, ó Aqui atrás Coloquei essa sanfona Muito bacana Gostei Gostei mesmo Ficou bem bacana Esse ônibus Vamos aí Vamos aí Vamos lá Chegando Logo, logo Chegamos lá Isso aí Deixando um abraço Pra todo mundo Do Face lá Pra todos meus Parceiros aqui Do canal Deixa o seu like aí Suspiação Com mais 3 mil inscritos Aqui Agradeço A gente São amigos São meus amigos Menina qual a próxima estação De pinhará Todo cantor Todo cantor Toda banda De corró De qualquer Qualquer tipo De ritmo E aqui nós Por esses 10 minutos Esses 15 minutos Nós tentamos fazer o sonho Nós tentamos fazer o sonho da pessoa Fazemos o sonho da pessoa Já na realidade Pelo menos em alguns minutos De repente De repente Deixando o olhar cair Que legal Deixando um trabalho Que eu tinha Pra tirar foto Pra pôr no Face Pra deixar mais bonito Ainda o seu Lá no Face Fortaleza São Luiz Vamos em frente Que bacana Aí ó Todos por Mossoró Legal Prefeitura Prefeitura colocou ali Uma Uma placa De todos por Mossoró Vamos lá Banda Forró Brasil Vamos chegar Isso aí pessoal Se não chegou ainda O seu vídeo Ainda aqui no canal Não tem que preocupar não Porque logo Ele vai chegar Porque tem muito pedido Muita gente Pedindo mesmo Tantos cantores Alguns 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 componentes Das bandas Aí Samponeiros Os guitarristas Bateristas Estão pedindo aí Faz da banda Nossa lá Aí nós fazemos Então aí demora um pouquinho Tantos os fãs Então a gente vai Colocando aos poucos Coloca três vídeos Por dia No final de semana Eu coloco quatro Que eu coloco De time de futebol Em homenagem Ao time de futebol Mossoró Fortaleza São Luiz Vamos lá Vamos pra direita Aí pra Mossoró Espero que vocês gostem E é isso aí Curtir Curtir com saúde Os vídeos aqui Tudo simples A humildade Sem pintar Frescura Sem pintar Tira a roupa Pra chamar sua atenção É negócio de Edição nem nada Aqui é tudo improviso Aparelhagem é meia Meia fraca E aí só isso mesmo E tá bom É o que tem pra hoje O importante é atender Os pedidos Das pessoas As pessoas sendo bem atendidas É uma barata E até ter um maior canalzão E tratar mal todo mundo Não serve Tratar bem Toda pessoa que faz um pedido aqui Eu sei que tem no coração dela Uma paixão pela banda Então é Pra mim eu faço com mal satisfação Vamos lá A paixão do 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 fã Pelo cantor Pela banda Pelo artista É muito boa É que nem fosse uma pessoa da família É uma coisa que vem do coração Isso aí Forró Forró Banda brasileira Vambora Acho que já deu Abriu 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 Vamos lá Vamos arrumar Já estamos chegando Chegamos em Mossoró Pessoal Vamos achar um lugar Pra parar aqui Lá embaixo Que legal Essa banda Opa É a Lívia Aqui Vamos lá Segura no alicate Carlão Alicate aí Que legal Vamos lá Banda Mossoró É Banda aí Nós estamos em Mossoró Banda Forró Brasil Estamos chegando Estamos chegando Aqui Deixa eu ver onde que é Que nós vamos parar É ali na frente Só Só me descabou Aí gostei mesmo Você que pediu aí Sem desculpa Eu não marquei o nome Seu nome aí Vai ô Gostei muito Gostei legal Eu achei muito bacana Eu acho que ali na frente Tem um hotel Vamos procurar o hotel Se não me engano É ali Seu nome é Seu nome é Que volta Que volta Nós voltamos Que me deixou A sofrer A chorar Forró No sorriso Aqui em Mossoró Chegamos em Mossoró Para fazer um show Estou simulando Pessoal Não estou maluco Vê se tem um hotel Vê se tem aqui um hotel Se não me engano Se vocês quiserem baixar Se vocês quiserem baixar aí É o mapa Brasil 5.1 Está funcionando normal Não vocês que gostam de jogar o simulador 5.1 Brasil total 5.1 É Esse mapa E ele funciona normal Vê Aqui no ponto 23 Tranquilo É do antigo Esse aqui é o O cara que está fazendo Que está no mapa E aí Ele que fez esse mapa Aí Chegamos pessoal Espero que vocês gostem Forró Epa Forró Forró Banda Brasil Eita Acabalhou tudo aqui Banda Forró Brasil É que está ali Estou lendo ali pessoal Banda Forró Brasil Tem muita letra ali Chegamos no hotel A turma do Forró Brasil E vamos Para terminar a música Nós terminamos o vídeo Espero que gostem Estudos com Deus aí Um abraço para todos Até a próxima E se lembrem Se o pedido não saiu Vai sair Uma hora sai Está na mão Que legal Essa sanfona aqui Atrás ficou também Bacana Estamos em Mossoró E se tiver bastante like Nós vamos fazer a carreta Também pessoal Eu peço para os meus amigos Fazer a carreta E é bastante Visualização Bastante like Eu faço a carreta Valeu Abraço para todos Fui